Bem-vindos de volta ao The Boardfather, eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver uma partida de Exterminador do Futuro, Gênesis, Ascensão da Resistência na prática. Para conhecer o preparo e as regras do jogo, clique no ícone aqui em cima. Preparamos o cenário 1, coletando os suprimentos do livro de missões. Após um dos jogadores ler a introdução para o cenário, o jogo tem início, mas não se preocupe, não daremos esse spoiler. O jogador controlando o guardião decide agir primeiro. Rolando os dados ele obtém faces 1, 2, 2 e 3. Uma rolagem um tanto baixa. Entretanto, como não existem adversários no tabuleiro, ele pode se dar ao luxo de avançar sem muita preocupação com essas faces. Conforme o manual, os jogadores devem explorar os pontos de interesse Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, em busca de 3 marcadores de suprimentos. Como não há muito que o guardião possa fazer, ele não utiliza seus dois dados restantes e vira o seu marcador do lado preparado para o ativado. Em seguida, os inimigos da fileira do guardião são ativados. O jogador da vez rola os dois dados pretos obtendo 2 e 3 nas rolagens. Isso significa que os dois primeiros inimigos da fileira entram no tabuleiro, nos espaços indicados. Entretanto, o ponto de entrada Charlie apresenta o número 3, onde o primeiro inimigo é posicionado. Para a sorte dos jogadores, nenhum dos pontos de entrada de inimigos apresenta o número 2. Portanto, este dado é ignorado. Em seguida, os inimigos vermelhos, aqueles recém entrados e em futuras rodadas, os que já existem no tabuleiro, são ativados. O único inimigo, um T800, não possui nenhum alvo em seu alcance ou em sua linha de visão. Portanto, ele apenas se movimenta, no menor trajeto, em direção ao personagem mais próximo, o guardião. Isso encerra a rodada do jogador vermelho. Em realidade, a jogadora branca já deveria ter rolado seus dados em antecipação para essa rodada, mas esqueceu-se disso. Ela obtém faces de 1, 2, 3 e 5, e começa utilizando seu maior dado para mover-se para fora da área inicial. Ela termina sua movimentação adjacente a um obstáculo. Não há qualquer ação de interação com este objeto, mas caso ela termine sua movimentação sobre este espaço, qualquer dano sofrido pelo personagem pode ser primeiro aplicado ao objeto na área antes de atingir o personagem. A jogadora branca decide continuar a sua movimentação em direção aos objetivos do cenário. Não possuindo alvos ou outras ações que possa realizar nesta rodada, ela decide passar a sua vez. Então, ela rola os dados pretos e obtém faces 3 e 4. Novamente, apenas o espaço 3 é utilizado. O drone recém-entrado no tabuleiro avança em direção aos jogadores, terminando seu movimento sem um alvo para atacar. Após todos os personagens terem sido ativados, os jogadores removem os dados alocados em espaços de ação e viram os seus marcadores do lado ativado para preparado. Uma nova rodada tem início. Novamente, eles deveriam jogar os seus dados ao mesmo tempo e depois decidir quem irá agir primeiro, mas eles decidem se arriscar. A jogadora branca age primeiro. Obtendo as faces 1, 4, 5 e 6, ela opta por utilizar o seu maior dado, 6, para movimentar-se. Ela não pode passar por cima dos espaços de borda amarela, devendo utilizar 2 de seus 6 pontos de movimento para atravessar um lugar desses. Ela termina o seu movimento no espaço de borda amarela mais próximo dos inimigos. Traçando uma linha reta de um espaço de seu hexágono para um espaço do hexágono de seu alvo, a jogadora constata que possui linha de visão. Além disso, o inimigo se encontra dentro do alcance 6 de sua arma. Ela decide então atacar seu adversário e para isso pode utilizar qualquer dado para realizar o ataque. Porém, ao utilizar um dado de face 5 ou 6, ela conta com um bônus de sua arma, que permite a rerolagem de um dado de ataque. Três dados, de acordo com o indicado na arma, são rolados. Cada um destes símbolos de explosão equivalem a um acerto, e ela obtém 3. O drone, por sua vez, conta com 2 pontos de defesa, bastando que os jogadores igualem a defesa de seu inimigo para que ele sofra dano. Por ser um inimigo comum, ele é imediatamente removido do tabuleiro. A jogadora branca ainda possui dois dados para utilizar. Ela decide se movimentar mais uma vez, empregando seu dado de face 4. Ela se aproxima, assim, do inimigo restante. Ao dar seu terceiro passo, ela adentra a área azul, outra zona, contendo um ponto de interesse. Seu movimento é imediatamente interrompido, ela deve imediatamente virar o marcador, assim revelando um ponto eco. Os jogadores devem ler no livro de missões que este ponto representa. Em seguida, o marcador é removido do tabuleiro. Ela termina o seu movimento, e decide utilizar o seu último dado para atacar o inimigo restante. Ela novamente rola os 3 dados de ataque que sua arma lhe permite, mas dessa vez sem contar com o bônus de utilizar uma face 5 ou 6. Ela obtém, novamente, 3 acertos, mas um dos dados apresenta a face com o símbolo do exterminador. Os jogadores devem observar na carta de referência do inimigo qual a habilidade de seu adversário que é ativada com este dado. O T800 deve movimentar-se um espaço em direção ao personagem mais próximo e causar uma ferida a um personagem adjacente. No entanto, John Connor se encontra distante o suficiente para evitar esse dano. Com uma defesa de 3, o T800 é eliminado pelo ataque da jogadora branca. Ela encerra sua rodada e rola os dados de inimigo, obtendo 4 e 5. O T800 na frente de sua fila entra no tabuleiro do ponto indicado e, sem ter alvos dados para atacar, apenas movimenta-se. O guardião rola os seus dados e toma suas ações. Obtendo 2, 3, 5 e 6, ele utiliza o seu dado de face 2 para se mover adjacente ao marcador de caixa de suprimentos. Com o dado 4, 5 ou 6, ele pode interagir com este marcador de acordo com a carta de referência. Ele pode comprar 2 cartas de equipamento e compartilhar com outro personagem que esteja em sua zona. Infelizmente, a jogadora branca movimentou-se para além deste espaço. Utilizando seu dado de face 5, o jogador vermelho recebe duas cartas de equipamento, que acabam sendo idênticas. Contando com um espaço para equipamento adicional, o guardião fica com uma das cartas e posiciona a outra em uma pilha de descarte. Por fim, ele utiliza o seu dado de face 6 para se movimentar o máximo que pode e se aproximar de John Connor. O jogador vermelho encerra então a sua rodada. Rolando os dados pretos, o jogador obtém 1 e 2. Apenas o espaço 1 é utilizado. Infelizmente, ele ficou fora do espaço da câmera. Ele não possui alvos, portanto, apenas movimenta-se em direção aos jogadores. Isso encerra a segunda rodada de jogo e a nossa demonstração. Neste vídeo, vimos um trecho de Exterminador do Futuro, Gênesis, Ascensão da Resistência, por Josh Dirksen, Thomas Gofton e Aaron Murch, na prática. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!